E aí galera, bem-vindo aí ao canal Skillogames Hoje eu vim trazer um vídeo aí do KOF98OL Tô fazendo aí um primeiro teste gravando pelo computador Então vai aparecer até uma marca d'água chata aí embaixo Depois eu vou baixar aí e tentar tirar Mas como é só um teste, eu vou aproveitar e já juntar o útil ao agradável Então, eu não lembro se eu falei no outro vídeo Mas eu peguei o Nightmare Geese, já até coloquei no time no lugar do set Felizmente com isso eu perdi a minha formação Que eu tinha do Capitão Iori Mas como tá chegando aí o Flame Kyo que eles vão dar de graça Cadê? Flame Kyo Ele perde um de cada, uma tartaruga, uma víbora, um tigre e um urso Então eu vou colocar ele no time e já ativo E o bom também do Kyo é mesmo que você não tenha um deles Ele completa o que tá faltando Então eu fico mais de boa Dá pra segurar aí dois dias sem formação Então dá pra usar dessa forma Eu tiro o Omega Rogal quando ele chegar Eu acho que eu vou fazer isso, ainda não tô pensando Ou posso colocar o Mizuchi também que tem a mesma função do Iori E ainda tô pensando como que eu vou fazer E três Capitões aí pra decidir É... o personagem bem forte aí pra começo Tanto ele quanto o Shunrei também tô gostando bastante E essa Atena aqui então nem se fala Então meu time tá bacana aí Eu não tô conseguindo pegar um rank muito alto na arena Acho que eu tô em 10 lá Porque o pessoal aí pegando o Oswald e comprando Comprou acho que esse pack aqui De battle... esse pass battle aqui E ele tá... Se você compra esse mais caro Deixa você escolher um personagem lá E tem alguns o máximo Tem alguns personagens Fora também quem não economizou e já veio gastar aqui direto Aqui também quem fez do 320k tá o K E esse K aqui no começo ele dá muito dano Posso até mostrar aí pra vocês uma luta com ele depois É... aqui Chega esse super desconte aqui ontem Eu não recomendo comprar nada Porque tudo aqui coisa de... Mais pra frente Quem tá economizando diamante não vale a pena Você gastar 9 mil agora em coisas aqui desnecessárias Esse aqui pra quem é VIP3 tá valendo a pena Você paga mil diamantes E cada level que você vai alcançando É... cada cinco levels Você... acho que aqui no final muda pra... É... na verdade até cada dez levels Você vai resgatando aí diamantes Então isso aqui vale a pena Mas aí é mais pra VIP3 pra cima Aqui... isso aqui tá valendo a pena Recomendo vocês comprarem Quem não comprou 400 de energia Então aproveitar que tá tendo 2x aí Tá dando double Esse campo é em double aqui Então tá dando tudo em dobro Vale muito a pena aí pra aproveitar e rushar E acho que pra cá Agora o que eu estou pensando é aquilo Ok Acho que aproveitar e resgatar a energia aqui Acho que eu não... Cadê? Sempre me perco aqui Acho que já liberou Não, já peguei já Tá, ok Uma coisa interessante chegou Que liberou foi esse Coffee Butter É... ele já... Quem joga mais pra frente já tinha Ele chegou agora pra quem tá no server novo Tem isso aqui bem interessante Tem no server chinês da SNK Mas no global não tem E aqui ele já tem desde o começo Tá, acho que no quarto dia ele já libera Então... É simplesmente você dar um Kick Complete aqui Ele já faz tudo pra você no automático É claro que não tá tudo liberado ainda Porque eu não cheguei nesses levels Mas mais pra frente Se tá com pouco tempo Vem aqui Kick Complete Ele já faz tudo pra você Então eu tô na parte aqui É tudo relacionado a coisas free Ele até que fala free clan Depois clube Tá Aqui tudo que envolve clube Treinar Aquele do Billy também Leve 60 Você faz automático Então... Minigame do Iori Laboratório Que é na parte do ar Tudo ele já faz pra você Mesma coisa aqui na campanha Elevador Do Shang Tudo ele já vai fazer automático E aqui na parte de inscrições também Então isso aqui já quebra um galhão Eu liberei também aqui a estátua A primeira parte da estátua Tá Já até equipei aqui Esotérico também foi liberado Liberei ontem Então é basicamente você vir aqui Colocar rápido Ele já te dá os combos pré-pronto Tá Aí você dá um kick set aqui Ele já monta E... Ou você vem aqui no change Monta você mesmo Seu tipo de combo É que você seguindo esses combos Do coloca rápido Ele te dá um bônus Então acaba mais a pena Você compensar mais você Vim por aqui Se você apertar em cima Vim aqui e dar um promote Ele te deixa dar upgrade Aqui isso aqui não tem custo Depois de você dar reset Então por isso que eu acabei O pano aqui no verde mesmo Pois é De boas É... Artefato que eu já liberei dois Então também bem de boa aqui Bem tranquilo Só dá um cultivar dez vezes aqui Pra ele ir gastando tudo O restante aqui eu já tinha mostrado no outro vídeo Então aqui tá tranquilo E... É... Por rank aqui Acho que falta Três dias praticamente Rank aqui eu tô em sete e oito Nessa briga aqui Ó... Todo mundo um colado no outro aqui Nós três aqui Tudo um colado no outro Mas o restante do pessoal aí tá alcançando Carnival tá acabando Aqui ok Aqui tá chegando já também O... O dia de resgatar o... O Kyo Mais dois dias A arma dele aqui Opa aqui não A arma dele aqui Já tá disponível pra resgatar Mas eu vou resgatar Só no último dia Ah... Ok Acho que é isso Que tinha pra mostrar Que eu me lembro agora Esse Pop Ballons aqui É um minigame legalzinho Aí que você estourando as... As bexigas Ele deixa... Ele pede pra... Vocês cadastrar Mas ainda não tá liberado Vou mostrar uma luta aqui Rapidinha Pera aí Certo Deixa eu pegar aqui Um replay Deixa eu ver Tinha um cara aqui Que ele tinha... Deixa eu ver Se é essa luta aqui Eu perdi Mas... Ele já pegou o Xion Esse Xion é chatão Ok Eu acho que ela nem... Acho que o Xion nem chega da ult aqui Ele arregaça meu time Mas não é essa luta Eu queria mostrar o... O K Acho que foi esse aqui Deixa eu ver Não Será que sumiu a luta? Acho que sumiu Tinha uma luta contra o K Aqui É, não sei Deixa eu ver Deixa eu ver se é esse Ah, é esse aqui Ele é bem mais fraqueão Mas ele tem o K Já chega arrebentando Já começa com o ult Mas já matou meu... Meu ômega rugal Teve uma hora Que eu até achei Que ia ganhar a dele Mas não teve jeito não Cara, não dá não Olha isso Muito quebrado Então eu fui estourado Por esse cara Só pra vocês verem aí O nível Eu tô gostando do meu time até Acho que logo logo Eu consigo deixar ele do jeito que eu quero E aí eu mostro aí pra vocês Então é isso Não esquece aí de Deixar o like Se inscrever Compartilhar E valeu E aí Tchau.